Jorge Jesus está aqui na nossa companhia. Muito boa noite. Parabéns pelos seus éditos recentes. No dia 15 de maio de 2018, o senhor foi esbofeteado por adeptos do Sporting na Academia de Alcochete. Um ano e meio depois, o senhor tocou o céu no Brasil. O que é que isto lhe diz sobre a vida? Bom, não há boa noite. Isto diz que o futebol dá-te sempre a possibilidade de tu dares passos à frente. E esta nossa decisão em escolhermos o Brasil foi uma decisão que não foi fácil. Até algumas pessoas mais ligadas a mim, como o meu agente, não estavam muito de acordo, porque o Brasil era um país que despede treinadores com três, quatro jogos, com uma semana de trabalho. Não havia nada no Brasil que pudesse projetar a minha carreira, ou poderia projetar a minha carreira. Eu pensava ao contrário, não é? Pensava ao contrário. E quando nós tivemos a possibilidade de treinar o Flamengo, porque nós antes tivemos duas possibilidades. Primeiro tivemos o Vasco, depois tivemos o Atlético Mineiro. E só no terceiro convite é que apareceu, a terceira hipótese é que apareceu o Flamengo. Aí eu não hesitei e em boa hora eu não hesitei. Mas porquê que não hesiteu especificamente com o Flamengo? Não hesitei porque o Flamengo já conhecia, por fora, como é óbvio, que o Flamengo era um dos maiores clubes do mundo em termos de trecedores, em termos de adeptos. Depois havia a possibilidade de tu poderes chegar a um campeonato do mundo, de clubes, via Libertadores, que é uma taça, que é um objetivo, que é uma competição de tipo a Champions na Europa. E isso não era possível com o Vasco e com a outra equipa? Não, não era possível. Então, esse desafio foi um desafio que o Abraceló, e tinha como grande objetivo, como é óbvio, a minha grande prioridade quando chegámos ao Brasil, porque a minha formação na Europa é tu seres primeiro campeão no teu país, não é? E quando eu cheguei ao Brasil, levava essa ideia e comecei a perceber que a prioridade para eles não era ser campeão nacional no Brasil, mas ganhar a Libertadores e no Flamengo era uma coisa super pressionante em função daquele momento que eles falam, que tem uma canção, que todos os jogos eles cantam, que é o ano de 81, que se passaram 38 anos, e foi uma geração, não é? Uma geração até aos 40 anos que nunca viu o Flamengo ganhar nenhuma Libertadores e pouco mais, e nós tivemos a felicidade de ter ganho os dois objetivos mais importantes e próximos de ter ganho. Espera aí, antes de ter ganho esses objetivos, a minha dúvida é esta, quando chega ao Brasil, já vai com a confiança de que vai mesmo ganhar? Ganhar as duas competições? Já vou com, não vou com uma certeza, mas vou com uma confiança, porque quando o Flamengo me contrata, eu estou em Espanha na final da Champions, eu dou uma entrevista a dizer que se calhar, coincidência ou não, estava a jogar a final da Champions, era Tottenham contra o Liverpool. E eu disse, se o Liverpool hoje for o vencedor da Champions, vai estar na final do Campeonato do Mundo. E portanto, eu indo para o Flamengo, se ganhar a Libertadores, também posso estar... Mas a minha dúvida é esta, o que é que lhe deu essa confiança? Sentir que o plantel do Flamengo era particularmente bom, ou sentir que podia trazer algo de novo ao futebol brasileiro, algo que fosse vencedor e que não estava lá? Não, não pensei trazendo algo de novo ao futebol brasileiro. Pensei na equipa, portanto, nas características, no valor da equipa do Flamengo, porque eu tinha visto vários jogos do Flamengo, não só cá, como também no Brasil. E depois, na qualidade do nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, e eu associei e juntei entre a valorização individual dos jogadores com a valorização da nossa equipa. E, portanto, esse foi um princípio que me norteou, porque quando eu tome esta decisão, no almoço com a minha equipa técnica em Setúbal, eu liguei para eles e disse, preparem-se que a gente vai sair para o Brasil, mas primeiro quero almoçar com vocês. E fui almoçar com eles. E no almoço disse, sabe bem, o que é que a gente vai fazer ao Brasil? Vamos ganhar libertadores para estar no Campeonato do Mundo e vamos ganhar o Campeonato do Brasil. Antes de chegar ao Brasil. Portanto, a minha convicção já era total, não é? Mas a minha dúvida é essa, mas porquê? O que é que lhe dava essa crença? O facto de ter ali aquele jogador especificamente ou trazer algo de novo ao futebol brasileiro? Não, o que me levava e a minha crença tem a ver com a forma... Tem a ver com a qualidade, não é óbvio. Tem a ver com a forma como nós trabalhamos, naquilo que eu acredito, mas nós só conseguimos transportar isso para as nossas ideias se tu tiveres jogadores, não é? E nós sentimos que tínhamos jogadores com talento para poder, dentro do campo, transportar tudo aquilo que era a nossa ideia, a nossa metodologia de jogo, que chegou ao Brasil, aí eu não sabia o que ia acontecer, não é? Que eles acham que apresentámos uma nova ideia de jogo completamente, não direi revolucionária, mas próximo daquilo que eles gostam, próximo daquilo que eles dizem que é o Brasil, o futebol do Brasil dos anos 60, 70. E que o que em Portugal se chama a vertigem do ataque, não é? Exatamente. E eles compararam muito esta forma de jogar do Flamengo para aquilo que era o futebol brasileiro, principalmente da seleção dos anos 70. Mas com a diferença que o seu futebol é muito mais rápido do que era há algumas décadas. Mas eu tenho uma pergunta sobre a sua técnica de treinar e o seu conceito de jogo, que é este. Eu já li algumas entrevistas que deu, em que disse que desenvolveu um método pessoal, que não é um método imitado em parte alguma. Não. Que método é esse? Bom, agora é mais... Sem querer revelar aqui... Não, claro. Isto também não se pode revelar, nem se pode traduzir em conversas. É tudo muito mais amplo que aquilo que eu possa dizer aqui. Mas eu sempre disse, agora se calhar me ouvem com mais atenção, eu sempre disse que toda a nossa forma de trabalhar, toda a minha forma de trabalhar foi criada por mim. Eu sou um criador, fui um criador do meu treino, da minha metodologia de treino, durante 30 anos. Os meus jogadores sabem que eu sou diferente a trabalhar. Eu sou diferente dos outros. Sempre fui diferente dos outros. Mas é diferente em que especificamente? Porque eu sou um criador dos exercícios, eu sou um criador das minhas ideias, eu tenho uma ideia de jogo que ela é fomentada pelas minhas ideias. É como tu, quando escreves um livro, não é? Tu não escreves um livro pelas tuas ideias e pelo desenvolvimento do que queres que o livro tenha o final da tua história. Não é a mesma coisa, mas é a mesma ideia. Um criador a trabalhar para um meio, para um princípio, para um meio e para um fim. Com quem? Com jogadores, com pessoas. Agora, não podes esquecer, é que tu trabalhas com pessoas. Não somos jogadores. São pessoas, são seres humanos. Está que erram, têm sentimentos. E tudo isso, nós temos ao longo destes anos também adquirido alguma experiência que torna-se mais fácil nós partilharmos as nossas ideias com os jogadores. Mas a grande força do êxito foram os jogadores, foram eles, eles acreditaram cegamente naquilo que nós tínhamos para propor a eles. Em toda a sua experiência de muitos anos de futebol, conheceu grandes sucessos, e agora talvez o maior de todos, mas também momentos de grandes derrotas. De toda essa experiência, o que é que aprendeu como sendo o elemento mais difícil de dominar na preparação de uma grande equipa? É uma pergunta interessante. O elemento mais dominante numa preparação da equipa é o elemento da forma como tu passas as tuas ideias aos jogadores e a forma como eles recebem as tuas ideias. Isso é fundamental. Tu podes ter boas ideias, mas se os jogadores não acreditarem em ti, esquece, não vai dar certo. E aqui acho que foi o grande segredo do êxito do Flamengo. Os jogadores acreditaram que nós éramos diferentes. Os jogadores acreditaram que, trabalhando como nós achávamos que tinham que trabalhar, que eles iam crescer. E tudo isso tornou-se mais fácil o treino, por sua vez, tornou-se mais fácil também depois ganhar. Mas, no Baldeiro, de certeza, quem encontrou uma cultura diferente daquela que existe em Portugal, lembro-me quando o Sokolari veio a Portugal, ele disse que, por exemplo, a religiosidade dos jogadores era muito menor em Portugal do que o que eu já habituado. Foi esse o elemento mais importante, quem encontrou de diferenças? Porque, na verdade, já tinha hábito de contar com os jogadores brasileiros em Portugal. Sim, mas não como é um elemento completamente diferente de todos os ambientes de equipas onde eu trabalhei. O povo brasileiro é um povo que acredita, é um povo religioso, não só católico, mas é religioso. E, portanto, todos os jogadores são religiosos e têm fé naquilo que é religião. E, portanto, isso faz com que se torne um ambiente muito solidário. Mas isso facilita o seu trabalho? Facilita o seu trabalho. Porque dá mais coesão. Dá mais coesão. Não tenho dúvida nenhuma, para além dos jogadores brasileiros terem-me surpreendido, eu nunca apanhei um grupo tão bom, um grupo que acreditasse tanto no treinador e que amasse o treinador, que é difícil. Eu era difícil, antes de chegar ao Brasil, dizer amar. Hoje eu digo amar com facilidade. Os jogadores amavam, eu amo os meus jogadores. Isso é tudo. Cá olhariam de uma maneira estranha, pensavam-se. É. A gente a cá diz gosto, e para dizer que gosta é um problema muito grande. Mas isso também foi a minha educação e a minha formação. Eles são completamente diferentes. São um povo completamente diferente do nosso. E, portanto, as coisas tornaram-se mais fáceis. E como é que percebeu a reação dos portugueses à sua caminhada no Brasil? Porque aquilo começa, mesmo no primeiro treino, àquela famosa Tamar Arão, quando faz uma correção a um jogador, que também foi transmitida cá, e depois as pessoas começaram a seguir isso. Ainda não tinha sucesso. Na verdade, não é o primeiro treino. Como é que acompanhou isso? Repara, eu hoje olho para essas situações todas de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas não se apaixonaram, entre aspas, ou não se interessaram pelo Flamengo, pela componente de futebol. Eu acho que os portugueses acompanharam mais o Flamengo, porque há uma história muito bonita entre Portugal Portugal e entre o Brasil, Brasil e Portugal, e vice-versa. E nós fomos, como todos nós, e eu fui educado, não é? Da história, sobre Portugal com a interferência de Brasil. Mas é capaz de ser um pouco mais do que isso. Não, foi isso. Se for a ver bem, por exemplo, como o José Mourinho estava no Chelsea, não a relação de Portugal com o Chelsea é zero, e nem todos eles começaram a apoiar o Chelsea. O fenómeno de ser português já contribuiu. Sim, o fenómeno de ser português, e aqui há um parênteses muito bem, o fenómeno de que se eu fosse campeão na Inglaterra, em Itália, em Espanha, as proporções não eram iguais. Porque eu estava a treinar no Brasil, e eu quando estudei, não sei se as tuas pessoas também diziam a ti, eu quando andava a estudar, os meus professores diziam que o Brasil era um país irmão. E, portanto, eu também penso que isto foi uma cultura que ao longo dos anos, o povo português foi na sua formação, comparando que o Brasil era um país irmão. E, portanto, esta aproximação Brasil-Portugal foi cultural, foi histórica, era o treinador Jorge Jesus que está lá por causa do futebol. Mas o futebol não foi o sinal maior. O sinal maior foi a cultura e a história de Portugal-Brasil. Ao ouvi-lo, tenho que concluir que vai ficar mesmo no Flamengo. Eu tenho contrato até maio, e vou cumpri-lo, isso não tenho dúvida. E depois de maio? Ainda não tenho uma sessão tomada. Você acabou, no princípio da minha entrevista, começou a dizer que, há uns meses atrás, do Sporting, houve o que houve, e passado sete meses, hoje, como disse, estou no céu. Pode acontecer exatamente a mesma coisa, o futebol é assim. O céu, para si, são outros cinco clubes. Não, não é o céu. Desportivamente, o que é que me pode fazer para eu me dar no Brasil. É a questão que foi colocada na final da data. É que tu ganhas o campeonato do Brasil, que é um campeonato acima do que é normal. Aqui vende-se muito o produto de Inglaterra, Alemanha, não sei o quê. Mas nós provámos, não é? Nós não provámos a falar, provámos, contra a melhor equipa do mundo atual, que é o Liverpool, que o Flamengo é igual. Como o Bruno Henrique dizia lá no Brasil, o Flamengo está no outro patamar, no outro patamar. E o Flamengo está no outro patamar do quem? Dos melhores. E, portanto, isso prova o que é, do que é, do que é, a competitividade do futebol brasileiro e a qualidade. E, portanto, se eu se puder, vou mudar do Flamengo para a Europa, para uma equipa que me dê a possibilidade de disputar-se a Champions, aí vou pensar. Vocês vão te falar o quê? De Real Madrid, Barcelona, Liverpool? Não, há muitas. Vê-te como começa a contar e começa a ter dúvidas. Só disse três. Bayern, Munique. Sim, claro. E depois já começa outra vez a não saber quem. Manchester City. Pronto. E depois, a partir daí... Andará por aí. A partir daí... Uma última pergunta. Gosta mais de Portugal agora que vive no estrangeiro ou é a mesma coisa? Não, gosto mais de Portugal agora que eu... Depois de ser imigrante, gosto mais de Portugal. Cada vez mais dou valor ao que é português. Cada vez mais compreendo os imigrantes portugueses quando eu treinava equipas como o Benfica e o Sporting e ia para a Europa. a forma apaixonada que eles se colavam a nós com uma identificação do país deles. Hoje eu percebo isso tudo muito bem. Mas também quer dizer que eu nunca fui tão bem tratado desportivamente em qualquer país incluindo Portugal como estou a ser no Brasil. Também nunca ganhou tanto como está agora no Brasil. Nacional? Não, nacional ganhei tanto. não ganhei nem frio internacional. Jorge Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, prazer.